No Dia Mundial da Árvore e da Floresta, a flora vai levar-nos numa viagem que nos ensina a proteger a nossa floresta. Pela voz de autores, colaboradores e amigos do Centro de Ciência Viva da Floresta e do município de Proença Nova, celebra connosco o nosso imenso património natural. Hoje, em formato digital, para a próxima com as mãos e os pés na terra. Juntos protegemos o presente e construímos o futuro. A flora nasce do Centro de Ciência Viva da Floresta e, como qualquer criança e jovem, tem ansiedade de conhecer e aprender. A curiosidade faz com que a flora vá à descoberta do seu território e, neste livro, contas a história do desenvolvimento da sua primeira etapa de vida. No contato com os seus amiguinhos, sente necessidade de proteger o seu património, a sua casa, o seu abeitar e também as aldeias dos humanos. Aprende como devemos agir para evitar comportamentos de risco e, desse modo, termos formas de prevenção para não provocar incêndios e utilizarmos o fogo de forma segura. No nosso Conselho, Proença Nova, que é 80% preenchido por uma eixa florestal, a floresta é a principal riqueza. E esta deve ser ordenada, devidamente gerida e compartimentada em mosaicos para ser resistente a eventuais incêndios. A flora aprendeu como é que nos devemos associar e proteger as nossas comunidades, formando aldeias e pessoas seguras. Aprendeu sobre a nossa responsabilidade individual para prevenirmos e limparmos o espaço florestal e também para nos associarmos, criando um espaço de abrigo seguro em situação de incêndio. Este é um pequeno contributo para todos estarmos mais atentos e aprendermos com a flora e os seus amigos. Ela surge ilustrada pelo talento de Carlos Farinha, pintor e escultor com risos no nosso Conselho, que coloriu a aldeia e os muitos amigos que ganham vida a cada página. Esta história, escrita pela equipa do Centro de Ciência Viva da Floresta, surge como um contributo no sentido de cumprir aquela que é a sua principal missão, a transmissão de conhecimento, principalmente aos mais jovens, neste maior projeto que é a Ciência Viva. Tenho a certeza que este conhecimento se traduzirá na adoção de comportamentos mais responsáveis e amigos da floresta, pois está dentro de cada um de nós a capacidade de promover a mudança. Era uma vez uma aldeia dentro de uma floresta, com casas de xisto e jardins floridos. Numa pequena folha de madronheiro, um ovo redondinho e amarelado palpita, até que de repente, plof, nasce a flora. A flora é uma lagarda pequenina e ao acordar tem tanta fome que come, 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 até ficar redonda e comprida. Para além de comilona, a flora é muito curiosa e fica maravilhada com tudo o que vê em seu redor. Que lugar lindo! Escamar a flora. As árvores e as flores crescem livremente, os coelhos saltam por entre a erva, as abelhas procuram melhor néctar e, a sobrevoar os céus, o gigante grifo dá conta de tudo o que se passa. Lá ao longe, a flora vê alguns lamandos. O que será que estão a fazer? Questiona-se a flora e decide partir à aventura. Na primeira curva, dá-te carros com a Joana. Uma joaninha cheia de pinta. A surpresa rapidamente dá lugar a um sorriso rasgado. Olá! Diz-lhe a joaninha Joana muito depressa. Nunca te vi por aqui e olha que conheço quase todos os moradores desta floresta e da aldeia. Flora sorriu e comenta com a faladora joaninha Joana, que está a ir para mais próximo dos humanos, quer saber mais sobre eles. Se continuar nesta direção, replicou a joaninha Joana, vais encontrar o charco, onde está o cine louco, um sábio cagado. Ele sabe tudo. Estou cá, não vou contigo, pois quero aproveitar o sol da primavera. Ainda mal tinha acabado de falar e já a joaninha Joana voava e voava. A flora, que não tem asas, põe as suas patas minúsculas a caminho do charco. Ao chegar, olha para todo o lado e nada do cagado de cine louco. Só vê uma carrapassa com burrage. Mesmo a barinha dá água, pelo que decide espreitar lá para dentro. No interior da carrapassa vê de repente os olhos enormes. Ai, que susto! Grita o cagado de cine louco, que na pressa de sair, bate com a cabeça na carrapassa e troca as patas. Estou a meter em saríos, pensa a flora. Mas pelo contrário, o cagado de cine louco mostra-se simpática e disponível, pois percebe que a flora é muito curiosa. Ele gosta de partilhar o seu conhecimento e a flora ouve tudo com muita atenção. Os humanos, que vês à volta de uma fogueira, usam o fogo para cozinhar e para se aquecerem, explica o cagado de cine louco. Sabes, flora, um fogo ajuda os humanos, mas também é causador dos incêndios rurais. Já ouviste falar? Não, a flora não sabe nada sobre esses incêndios. E à medida que o sábio, animal, conta tudo sobre o dia em que o fogo cercou a aldeia, o seu coração fica cada vez mais apertado. E as casas? E os humanos? O que aconteceu? Pergunta ansiosa à flora. Foram salvos pelos humanos bombeiros, explica o cagado de cine louco. Mas com o passar dos anos, os campos e a floresta ficaram ao abandono. Agora, o que vês à nossa volta está desordenado e perigoso. É por isso que os humanos estão preocupados. A flora fica em silêncio durante algum tempo. E conseguindo sentir a preocupação dos humanos, dois deles passam agora junto ao charme. Falam de uma reunião nesse dia à tarde. E como é importante que todos estejam presentes. Flora, devemos ir a essa reunião, pois vão falar sobre os incêndios rurais. E o que fazer para os prevenir e combater. Para assim proteger a floresta e os seres vivos que dela dependem. Incentiva o cagado de cine louco. Claro que a flora vai participar na reunião, pois quer saber o que fazer em caso de incêndio. A flora pôs-se a caminho da associação sozinha, pois o cagado de cine louco pôs novamente a cabeça e as patas dentro da carapaça. Ao longo do caminho, vai encontrando novos amigos. Fora, encontra o saltitão, um grilo falante, e convida-o para ir assistir à reunião. Mas ele recusa o convite. E continua o seu caminho, ignorando a importância de saber como proteger a floresta e os seres vivos que dela dependem. De todos os amigos com quem a flora se cruza, apenas o picudo, um redondinho oriço cacheiro, decide acompanhá-la. Pouco depois, a flora e o oriço picudo vêem ao longe uma coluna de fumo. E em pouco tempo, várias labaredas ameaçadoras se aproximam. Ambos ficam assustados. As chamas já estão no meio da horta e os seus corações batem muito depressa. E agora? O que fazemos? Questionam-se. Felizmente, Kika, uma simpática coelha que estava ali perto, vem em seu socorro. Venham para junto de mim e não se preocupem. Aqui estão a salvo. A coelha Kika explica então que os humanos estão a fazer uma queimada e que se olharem para o fundo da horta, os veem a vigiar o fogo, para ele não ir para a floresta. Flora estava tão concentrada a observar os humanos que nem viu a coelha Kika e o oriço picudo irem embora. Pouco depois, chega o ruivo, um curioso pisco, que lhe dá boleia até à associação, onde já tinha começado a reunião. Flora instala-se no parapeito da janela e para ouvir com muita atenção, estica-se muito, muito, muito e puff. Quando deu por ela, já estava com o nariz no chão. Ai, Flora, que és tão desastrada. Pensa em pontos em direita. Mas já tem o nariz do farrusco, um enorme cão espetado nas suas antenas. — Podes dar-me um bocadinho de espaço, por favor? — pede Flora. Mas o farrusco continua a cheirá-la de forma curiosa. — O que é que o malagarta faz aqui? — perguntou o cão farrusco. — O mesmo que tu — responde a Flora. — Qual destes humanos é o teu dono? — O meu é aquele ali com uma vingola da mão — diz o cão farrusco. — Não tenho dono, só estou aqui porque quero saber o que posso fazer em caso de incêndio. Ao fundo, um humano vestido de azul diz que, quando se vê uma coluna de fumo, se deve telefonar logo para o 112. Agora cala-te que quero ouvir o que estão a dizer. Pede a Flora, aproximando-se do humano que pertence à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A floresta deve estar limpa e ordenada. — É obrigatório a limpeza da prestação, 50 metros à volta das casas e 100 metros à volta das aldeias. — Se ficar cercado por um incêndio, dirige-se a um abrigo coletivo — diz o humano. — Eu posso ir buscar-te caso exista um incêndio — diz o cão farrusco à Flora, que fica muito sensibilizada com aquele gesto. — Atente e protetor. — E leve-te para o abrigo — continua o cão farrusco. — O que será o abrigo? — pensa a Flora enquanto chega mais perto para ouvir melhor. — Psst! Flora! — Psst! Parece que alguém me está a chamar. — Pensa a Flora. — Psst! Flora! Junta à parede, num buraco, bolotas, um pequeno esquilo, chama-a. — Mas como é que sabes o meu nome? — pergunta a Flora, admirada. — Foi o grilo, o saltitão, que me falou de ti. Ele disse que ias estar aqui na reunião. Responde-o o esquilo bolotas, que apesar de muito novinho, é muito esperto. — Já cheguei há algum tempo e ouvi tudo — disse o esquilo bolotas. — Então, sabes o que é um abrigo? — questiona a Flora. — Sim, sei. — Olha, o sítio onde eu estou escondido é um abrigo. — Só que, para os humanos, tem de ser um sítio muito maior. E eles escolheram esta associação. Os humanos vão guardar aqui mantimentos, uma caixa de primeiros socorros, um rádio, lanternas e máscaras para o fumo. E anunciou o esquilo bolotas com quem recita a lição aprendida. Terminada a reunião, a Flora vai respirar ar puro e, ao sair, vê dezenas de formigas a entrarem na terra por um pequeno buraco. De repente, do alpendre da associação, sai uma ponta fumegante em direção ao grupo de formigas. Tem um cheiro muito estranho. Felizmente, não acerta em nenhuma delas, mas coloca o formigueiro em modo de emergência. Como um exército, as formigas depressa se mobilizam para apagar a ponta do cigarro, atirando terra com as suas pequenas patas para o sítio onde a ponta vermelha está mais ativa. Estes humanos nunca aprendem, suspira a rabiga, uma formiga pequenina de cabeça bem vermelhinha. Não posso acreditar como podem colocar a sua segurança, a da aldeia, a da floresta e a de todos os seres vivos em perigo, diz a Flora indignada. Eu já estou habituada, suspira a formiga rabiga. Sabes que há muitos incêndios que são provocados por distração? Os humanos já deviam saber os cuidados a ter com o fogo e com tudo o que pode provocares. Além disso, só podem fazer fogueiras nos locais próprios e é preciso vigiá-las sempre. Quanto às queimas e queimadas, não as podem fazer sem autorização. O caga do Siné Loco contou-me que a floresta em redor da aldeia já ardeu há muitos anos. Sabes o que provocou o incêndio? Pergunta a Flora à formiga rabiga. Foi um foguete lançado no dia da festa da aldeia que provocou esse incêndio, explica a formiga rabiga. Depois de se ter despedido das suas amigas formigas, a Flora procura um local para descansar e passar a noite. Atravessa a ponte sobre a ribeira do Albito, mas vai tão pensativa que não se apercebe que dentro da água, a acompanhar os seus passos, segue a Lulu, uma bonita ou outra. Em que estás a pensar, Flora? Pergunta a lontra Lulu. Estou a pensar como é que os humanos podem ser tão distraídos e irresponsáveis ao ponto de queimar a floresta onde vivem. Sabe-se explicar-me? Devolveu Flora. Se descobrireses a resposta, diz-me. Porque também me intriga essa falta de cuidado, responde a lontra Lulu. Eu aqui na ribeira estou segura, mas olho para a aldeia e só vejo árvores e mais árvores em redor das casas. E pelo que o Sobral, o grande grife, me conta, lá de cima vê-se muito melhor a falta de limpeza dos terrenos e a desorganização do espaço florestal. Em outras aldeias houve mesmo casas que herderam. A Flora olha para o céu azul a ganhar as cores do fim da tarde, quando vê o grife Sobral de asas abertas a planar. A lontra Lulu faz sinais para que ele venha a ter com elas. Flora, tu que és pequenina, podes subir para as asas do grife Sobral e ver toda a floresta, sugere a lontra Lulu. Eu não posso ir, porque tenho medo de alturas. Eu gosto é de estar dentro de água. O grife Sobral, apesar do seu bico sério, é simpático e sobrevoa a floresta e as aldeias vizinhas com a Flora, que agora reconhece a importância da floresta, mas que se assusta com a proximidade desta às casas. Olha ali, Flora, os moradores guardam a lenha mesmo por baixo das árvores, ao pé da casa. Se a árvore arder, a lenha também vai arder. Eles deviam guardá-la num sítio seguro, recomenda o grife Sobral. Depois da viagem pelos céus, Flora chega finalmente ao seu abrigo, um frondoso medronheiro, e escolhe a sua cama dentro de uma folha larga e protetora. Que dia, que aventura, recorda cada um dos amigos que encontrou, o que ouviu dos humanos, o tanto que aprendeu. Está decidida a dar o seu contributo para manter a floresta protegida e a aldeia segura. Espreguiça-se e enrola-se. O seu corpo de crisálida está muito durido. Parece que se está a transformar. Adormece profundamente e, quando acorda, sente-se leve e cheia de cores. Ao ver o seu reflexo no orvalho da manhã, sorri. Tinha-se transformado numa bonita borboleta, com asas que a levam agora para todos os sítios bonitos, que viu enquanto lagarta. Tinha-se transformado numa bonita borboleta, com asas que a levam agora para todos os sítios bonitos,